E olha só a pergunta, o câncer inguinal é sempre uma metástase? Gostaria de saber mais sobre esse tipo de câncer. Quem responde é o Dr. Luiz Antônio Bugalho, médico oncologista. Boa tarde, Dr. Bugalho. Boa tarde, Maíta. Não existe um câncer inguinal. A região inguinal, existe a região inguinal, que é a região das virilhas. Nessa região tem bastante tecido linfático, chamado gânglios. Geralmente, quando tem alguma doença maligna nessa região, ela é metastática. Ou primária se for um linfoma. Espero ter respondido a que pergunta, Maíta.